É melhor do que você, damn right É melhor do que você, eu posso te ensinar Mas eu tenho que chamar Minha milkshake traz todos os jovens para o Deus Como já está reunido aí Hoje o baile da PIK vai ser foda Ótimo, Léo, Testdote É uma questão incrível, estou no jogo brasileiro E eles dizem que é melhor do que você, damn right É melhor do que você, meu milkshake É melhor do que você, eu posso te ensinar Mas eu tenho que chamar Eu sei que você, que é o que você faz Me faz o que eles vão loucados Eles não perderam Eles não perderam Eu acho que é hora Não, 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 não